Esse vídeo é um vídeo muito especial pra mim, porque esse é um universo que eu acompanho desde que eu era criança e eu nem sabia o que eu tava assistindo. Oiê, eu sou a Carol e eu estou falando de Doctor Who. Gente, eu juro, eu era criança, assisti episódios aleatórios de Doctor Who, achava que tava entendendo tudo. Ai meu Deus, cheio de ficção científica, que maravilhoso, olha os efeitos, olha que qualidade, enfim, eu surtava. Era muito legal, eu adorava muito, a qualidade era maravilhosa. Mas eu não sabia o que eu tava assistindo, gente, porque era um episódio, assim, era uma série procedural, então cada episódio era uma coisa aleatória acontecendo e eu achava isso normal. Eu assistia mesmo assim, gostava bastante, mas nunca entendi, sabe, direito? Nunca fui a fundo, nunca assisti uma temporada inteira de Doctor Who, juro, tô bem honestona nesse vídeo pra você. Então, assim, dois primeiros episódios, essa nova versão desse doutor aí, sem aquela minha história. A série, ela é muito longa, se você não conhece o universo de Doctor Who, você tá bem perdido na bolha, assim como eu estava perdida na bolha, mas agora eu estou saindo da minha bolha e tirando você da sua também, porque Doctor Who é uma série maravilhosa. Se você gosta de ficção científica, como eu, aprovei já aqui nesse canal, que eu gosto bastante, porque tem várias séries como Fundação aí, entre outras, enfim, Fundação aí que eu ia ter isso agora, mas tem muitas outras séries que são mais pra esses lados aí, que eu simplesmente amo, eu simplesmente adoro e tem que ser explorado sim, e mais pessoas que gostam de ficção científica vão fazendo essas produções continuarem existindo. Se você não tá sabendo, no final de 2023 rolou o especial de Natal que rola todo ano de Doctor Who, você querendo ou não, você sendo fã ou não, todo mundo já sabe dessa informação. Eu não sabia. Então, assim, maravilhoso. Gostei demais, porque é o episódio que foi introduzida a Ruby, e a personagem nela simplesmente é uma personagem muito adolescente, muito perdida no rolê, perdida no personagem nela, tentando se descobrir. Então, ninguém melhor do que uma personagem como ela, toda cheia de empatia, bem humorada, curiosidade, enfim, enfaraguçada, pra se enfiar em rascada, pra ser a nova companhia, ou companhia, né, do Doctor. E eu estou simplesmente apaixonada, porque a personagem é 100% carisma. Corta para esses dois primeiros episódios, agora em 2024, que acabaram de sair, então, estão lá, os dois disponíveis bonitinhos do Disney+, se você ainda não assistiu, vai assistir. Tem spoiler nesse vídeo, então, assim, se você ainda não assistiu, vai assistir, porque sim, são episódios, como eu já falei pra vocês, a série, ela tem bem essa pegada. Ela tem ali, no fundo dela, durante a temporada, um assunto, uma trama, uma trilha, que ela vai acompanhando pra você realmente ficar preso, né, e é claro que a cada episódio tem um pouquinho de desenvolvimento dos personagens, a gente tem um Doutor Novo, então, a gente não sabe como ele é, a gente não sabe que ele sofreu, pelo menos eu posso falar pro meu, porque eu não sei de merda nenhuma, porque tô assistindo só agora, direitinho, mesmo episódio por episódio, e também temos a Ruby, que é uma personagem ali, que já é bem sofridinha desde o início, desde o especial de Natal, a gente já acompanha o sofrimento dela, mas é bem bacana, porque a partir do momento que ela aceita, no primeiro episódio mesmo, que é isso, eu estou dentro da tarde, isso, meu Deus, que é incrível, maravilhosa, que perfeição, mas sempre foi também, né. E agora, a minha vida é explorar um mundão aí fora, junto com o Doutor Louco? Por que não? Ela já aceita isso. Também é difícil pra ela, mas ela também aceita o fato de que não, ela não pode voltar pro passado pra encarar a própria mãe e falar, vagabunda, por que você me soltou? Por que você me largou aqui nessa neve fria? Ela não pode fazer isso. E a partir do momento que ela abraça, que ela não pode, ela fica super triste, mas ela também aceita, porque a aventura está lá fora. E ela quer muito viver a aventura junto com o Doutor. No primeiro episódio, nós temos um episódio, como todo episódio de Doutor Louco, aleatório pra caramba, no qual eles vão simplesmente pra uma nave, no futuro, onde temos bebê, mas não é qualquer bebê, ai, nossa caralho, bebê, ué, bebê, ué, mas não é qualquer bebê, é simplesmente bebês tomando a frente de uma nave, e simplesmente as pessoas que eram responsáveis por esses bebês estão na Terra de volta, porque o clima ficou insalubre, sabe? Ficou uma coisa mais pesadinha. É bem interessante porque eles brincam bastante com a imaginação, não só nesse, mas no outro episódio, inclusive. Eu acho bem bacana porque eles entendendo ali qual que é o tema, como tudo funciona, ah, então se eles são bebês, aí as pessoas começam a chorar, e quer colo, e quer que aça faça o nariz. E aí tem um bicho-papão, e aí eles descobrem o que é esse bicho-papão, mas por nojento, inclusive, o episódio, mas no meio tempo super fofinho. Eles têm ali a resolução do episódio, que todo episódio tem, é muito conforto, assim, assistir o episódio de Doutor Louco por conta disso, né? É maravilhoso você ver o episódio que tem início, meio e fim, então, assim, tudo que tem fim me alegra bastante, porque você vai ficar bem, assim, passa o episódio que eles vão trabalhar, ah, meu Deus, eu vou morrer de acelerar. E já no segundo episódio temos também, né, nessa vibe aí da Ruby com a mãe, e aí ele fica com medo quando ela fala da mãe, que ele fica com a Ruby, você sabe que a gente não pode ir pro passado, ela fala, tá, mas eu quero ver uma das bandas que minha mãe ouviu, e eu ouvia muito quando eu era criança, eu quero saber como eram os Beatles. E aí eles vão pro episódio aleatório no qual a música sumiu, e temos, assim, um personagem que é maestro, que tira a música das pessoas, de uma maneira, assim, os efeitos, assim, dos episódios são maravilhosos, e a introdução também desse vilão-vilã, enfim, é maravilhosa, é uma coisa perfeita. É um episódio que você fica, como é bonitinho, como ele é bem trabalhado, como é um roteiro carinhoso, como o Doctor Who evoluiu de uma maneira que você fica, meu, é muita coisa louca acontecendo, mas ao mesmo tempo, não é aquela coisa louca sem sentido, tem um roteiro ali, eles sabem o que eles estão fazendo. Como eu disse, tudo tem começo, meio e fim, então é muito satisfatório de assistir. O desfecho é muito fofinho, a maneira como eles chegam ali no passado, com roupa e tudo mais, mas é um biqueno de só trocar de roupa, ele chegando, enfim, nos anos 60, onde era tudo muito bug, eles não sabem demais. Tem toda essa atmosfera musical e é um episódio muito legal. Então, se você gosta do universo de Doctor Who e de toda essa aleatoriedade que a série promete, entrega demais, essa série é perfeita pra você. E se você ainda não tinha ouvido falar de Doctor Who, sai da bolha. Sai da bolha e sai rápido, porque é uma série maravilhosa, sobre ficção científica de uma maneira maravilhosa, ela faz e acontece, explica coisas aleatórias que a gente não faz ideia. E é bem bacana pra quem gosta dessa vibe explorador. Então, se você é essa pessoa, você vai gostar bastante de Doctor Who. Toda semana tem episódio novo lá no Disney+, então não esquece de acompanhar, porque tá maravilhosa. Se você não acompanha meu canal, aproveita pra acompanhar e me acompanha nas redes também. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!